E as bolsas de valores em todo o mundo voltaram a reagir negativamente a esse surto do coronavírus. Londres, Tóquio e Frankfurt fecharam em baixa hoje. O índice Dow Jones patinou durante todo o dia, mas se recuperou no fechamento. Aqui no Brasil também foi assim. O índice Bovespa abriu dia em queda e chegou a perder 2.500 pontos na mínima do dia. Se recuperou um pouco à tarde e fechou em leve alta de 0,12%. A gente vai voltar a falar com a Márcia. Márcia, o coronavírus pode comprometer a economia mundial? Olha, isso mesmo, Catiúcia. O temor é que a propagação desse vírus afete severamente a economia do país asiático e assim contamine também a estabilidade da economia global. E isso tem feito que os investidores busquem investimentos mais seguros, menos voláteis. E a gente não pode esquecer que hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos ver na reportagem de Dilma Soud. O gráfico ilustra bem como começou o dia na Bolsa de Valores de São Paulo, em queda. É o medo do impacto negativo que o coronavírus na China pode ter na economia do mundo inteiro. No começo da tarde, o índice Bovespa, que acompanha a variação das principais empresas brasileiras, acumulava queda de 2%. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O país compra cerca de 30% do total das exportações brasileiras. Uma crise por lá pode ter impactos por aqui. A soja é o principal produto que o Brasil exporta para a China. O grão corresponde a mais de um terço de tudo que sai daqui para o país asiático. Segundo este especialista, no mercado de commodities agrícolas, a preocupação é grande. A China é a segunda maior economia do mundo. Ela tem forte influência, a maior população do mundo, em todos os mercados. Então, além da questão humanitária, tem a questão econômica. Então, fica essa instabilidade e uma alta volatilidade nos mercados. Entre os principais produtos que a China compra do Brasil, também estão os óleos brutos de petróleo, minério de ferro, celulose, carne bovina e frango. Empresas ligadas a estes setores são as mais suscetíveis a quedas neste momento. Se a economia chinesa desacelera, com certeza a demanda por estes bens acaba caindo também e, portanto, estes setores sofrem um pouco mais. O comércio entre os dois países, em 2018, chegou em quase 100 bilhões de dólares. A China também é uma das principais investidoras em áreas como infraestrutura e energia. Ainda não dá para saber o tamanho do impacto do coronavírus no mercado financeiro, mas, segundo especialistas, os reflexos negativos vão ser sentidos por aqui. A boa notícia é que, numa recuperação, o Brasil também se beneficia. Do mesmo jeito que a economia chinesa cai, depois ela se recupera e a gente vai se beneficiar de novo da economia chinesa.